Música Meu nome é Júlio César, trabalho há 19 anos na Maresia. Sou responsável pelo setor de PCP, Planejamento e Controle da Produção. E meu dia a dia na empresa é cuidar da parte de planejamento e estratégia da empresa. A gente trabalha com definições de metas, acompanhamento da produção, do que está sendo efetivamente produzido, o cumprimento das metas estabelecidas e garantir que o produto seja entregue no prazo dentro de um cronograma ao cliente final. O processo é dividido em etapas. A gente começa inicialmente com o planejamento e na sequência a execução e o controle desse planejamento. Esse é um trabalho diário feito no chão de fábrica da indústria e em um acompanhamento direto com os faccionistas e fornecedores externos. A gente sabe que as grandes indústrias, as grandes, médias, pequenas indústrias têm essa preocupação com o meio ambiente. E a Marizia não fica para trás. A Marizia desenvolve várias ações nessa área, visando realmente a sustentabilidade. A questão do tecido, que a gente usa um tecido eco sustentável, vamos dizer assim, é um tecido de fibra sustentável e que é também reciclado. A gente tem também um trabalho que a indústria faz com relação à reciclagem de resíduos sólidos. A empresa tem um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então a gente trabalha com reciclagem de papelões, de papéis, com catadores da comunidade. Temos também aqui a nossa estação de tratamento de esgoto e produtos químicos, muito importante. É um reaproveitamento da água que é utilizada na área da parte da serigrafia interna, onde a água é reutilizada e com isso não polui o meio ambiente. Temos também a questão do tecido. O nosso tecido, tudo que sobra, a gente também faz esse trabalho de reciclagem com catadores. Uma coisa que me chama muita atenção é as pessoas que já passaram por essa empresa, que já trabalharam na Marizia. Que é a sensação de vontade de voltar, de querer continuar esse trabalho. Porque por ser uma empresa que está há 34 anos no mercado, muitas pessoas já passaram por aqui, muitas pessoas já se foram. Quando eu digo já se foram, não estão mais aqui conosco, procuraram outras atividades, outras empresas. Esse sentimento que as pessoas têm de bem, sabe, de posse, de... Poxa, a Marizia é uma empresa muito boa de trabalhar, uma empresa família mesmo, uma empresa onde você se sente bem, acolhido. Então, é uma coisa que me marca, é uma coisa que o feedback das pessoas lá fora nos traz uma positividade muito grande. Saber que trabalharam aqui e que sentem saudade desse momento, do momento que vivenciaram, que viveram aqui dentro. Então, isso, para nós que estamos aqui, que fazemos a Marizia, é muito importante e muito válido para nós. Pelo que eu acompanho ao longo desses anos, ela é uma empresa que não existe só para gerar emprego. Mas ela é uma empresa realmente preocupada com a comunidade, o meio ambiente. Basta ver as ações que também são feitas com o campeonato de surf, né, quando a empresa faz aquele projeto de limpeza na praia. Enfim, ela é uma empresa que dá oportunidade às pessoas de crescimento, né, dá garantias para a pessoa, né, para poder trabalhar, executar suas atividades, suas atividades da melhor maneira possível. É a minha primeira casa, eu passo o dia todo aqui, né, junto com a minha equipe, junto com a equipe do industrial. Então, a gente se doa muito, a gente se dedica muito a tudo isso. Porque a gente não é apenas uma empresa que vende peça, que fabrica peça, mas, acima de tudo, a gente produz emoção, a gente produz sentimentos, né. É uma sensação de, sabe, de coisas que nos fazem, realmente nos inspiram e faz a gente querer cada vez mais participar desse grupo. Fazer parte disso, desse grupo Maresia, né.